E nesta quarta-feira o município de Campinas, no estado de São Paulo, entra na fase vermelha do Plano São Paulo, que é a fase mais restritiva. Campinas decretou a adoção de medidas ainda mais duras a partir desta quarta até o dia 16 de março. Nesse período poderão funcionar com atendimento presencial apenas os serviços considerados essenciais. Sobre isso eu converso agora com Lair Zambon, secretário municipal de saúde de Campinas. Bom dia, secretário. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Estou à disposição. Bom, secretário, a fase vermelha em Campinas tem início hoje. Como que está a situação dos leitos de UTI? E até mesmo para as pessoas entenderem que é uma medida dura, porém é necessária. Como que está a situação por aí? Bom, há dez dias a situação tem se complicado muito no município. E os indicadores, todos no sentido de um pré-caoço. Quando eu digo um pré-caoço, eu não estou dizendo somente a Covid e a leitos de Covid. Nós estamos dizendo toda a Covid e não Covid, rede básica de saúde, com todas as particularidades. Então, no sentido de não haver, se instalar o caos na cidade, nós tomamos várias medidas, além da fase vermelha, adiantando um pouco São Paulo, que eu também, São Paulo, acho que ele não terá saído do estado de São Paulo. E nesse sentido de evitar esse caos que se instalou em várias cidades, em cidades de grande porte no Brasil, nós tomamos essa decisão. É uma decisão dura, foi difícil. Nós entendemos completamente as condições socioeconômicas que as pessoas estão passando. Mas nós não tínhamos outra saída em relação à medida a ser tomada. Nós precisamos bloquear esse contágio no sentido de diminuir a taxa de internações. Em Campinas, nesses últimos 10 dias, nós internamos mais de 20%, houve um aumento mais de 20% nas taxas de internação. Todos os leitos de UTI estão ocupados. Então, no sentido, foi nesse sentido que nós tomamos todas essas decisões, principalmente porque nós não vamos ter essa capacidade de instalar mais leite rapidamente. Queria deixar claro que nesse momento, nós, nesses próximos sete dias, nós vamos ter mais leite... Mais leite que a UTI, que o município faz a gestão. Então, é uma situação muito dura. Eu entendo que a população fique revoltada e é natural que fique revoltada, mas nós precisamos fazer... Infelizmente, nós tivemos um probleminha técnico. Nós vamos retomar a conexão para a gente continuar aqui ouvindo o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Bom, e após um São Paulo bater recorde de mortos internados pela Covid-19, o governo paulista deve anunciar nesta quarta-feira que mais regiões do estado vão para a fase vermelha do Plano São Paulo. Ontem, ao ser questionado sobre possibilidade de lockdown, o governador João Dória afirmou que não descarta nenhuma medida. Atualmente, Araraquara, Bauru, Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Marília estão na fase vermelha. A expectativa é que o anúncio das regiões que serão rebaixadas seja feito no início da tarde, em coletiva de imprensa do governo. A reclassificação atende o pedido do Centro de Contingência do Coronavírus e dos prefeitos do estado, que em reunião pediram ações mais efetivas para conter o avanço da doença. A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo e permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos. Muito bem, nós retomamos aqui a conexão com o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Hoje, o município entra na fase vermelha do Plano São Paulo, que é a mais restritiva. Secretário, o senhor nos ouve bem? Muito bem, então eu vou retomar a pergunta para ficar bem claro a sua conclusão para a nossa audiência. Retomando aqui, então essa fase vermelha tem início hoje. Como que está a situação dos leitos de UTI para as pessoas entenderem que essa é uma medida dura, porém é necessária? O senhor pode concluir. Os leitos de terapia intensiva, tanto para a Covid como para a não Covid na cidade, estão praticamente esgotados, tanto no setor público como no setor privado. Esse pré-caos que está se instalando não só na cidade de Campinas, mas em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo, ela tem que ser tomada medidas do ponto de vista de diminuir o risco de contágio. Porque senão, nas próximas semanas, na próxima semana nós teremos o caos instalado no estado de São Paulo. Secretário, e o senhor falou que não há leitos de UTI, né? Eu ia te perguntar o seguinte, né? O aumento de internações fez com que a Prefeitura adotasse uma medida para requisitar o uso do hospital metropolitano da rede privada para abrir vagas no SUS municipal. Há leitos disponíveis para compra nesses hospitais na rede privada? Não, não existe mais a oferta porque toda a rede privada nesse momento também está se esgotada. Essa requisição administrativa do prédio do hospital metropolitano que nós fizemos ontem é no sentido de diminuir esse que eu chamei de pré-caos. Nós, não só o espaço físico, mas nós temos um problema, nós não, nós estamos falando como país agora. Nós temos dificuldade de implantação de leitos de enfermaria, mas principalmente de UTI. A mão de obra, que é uma mão de obra muito qualificada. E o impacto da mão de obra hoje é muito diferente do que aconteceu no ano passado, principalmente porque as pessoas nesse momento, principalmente porque as pessoas na área de saúde estão muito, muito cansadas. As pessoas não têm ideia como essas pessoas estão esgotadas. Isso daí, ele se replica em todas as reportagens, mas parece que um perfil da população não consegue entender que nós não temos mais para onde correr. Medida vermelha é uma medida que é muito difícil ser tomada. Nós sabemos que prejudica as pessoas, sabemos que essas medidas socioeconômicas, elas são muito difíceis, mas nós não temos como fazer uma outra solução para isso daí. E essa solução é o que ocorre praticamente no mundo todo. Secretário, e como vocês estão administrando os leitos de UTI para pacientes que têm outras doenças? Estão internados, mas não pela Covid-19, né? Como que está sendo equilibrada essa balança? Talvez essa seja o ponto da gestão nesse momento mais difícil. Manter o equilíbrio entre as doenças, as patologias Covid e não Covid. Então, na verdade, esse tipo de regulação, ele é feito praticamente hora a hora. Nós temos uma regulação própria no município da regulação metropolitana de Campinas. Campinas hoje é uma cidade pólo de mais de 1,2 milhões de habitantes. Hoje, provavelmente, está por volta de 20, 25% das pessoas que não moram em Campinas, estão internos em Campinas. Então, é uma situação, assim, difícil. Eu creio que o equilíbrio é, hoje, para mim, a parte mais difícil da minha gestão e da Prefeitura de Campinas. Um grande desafio, né? E quais as principais diferenças que nós estamos vivendo hoje comparado a um ano? Qual que é o perfil de pacientes que vocês estão atendendo? O senhor já falou sobre o esgotamento da equipe médica, né? Porque é um ano, assim, muito intenso. E também a coordenação das ações públicas. Como que o senhor diferencia março de 2021 para março de 2020? Essa é uma pergunta muito boa, Lívia. Muito boa. Porque o impacto é completamente diferente, não só na população, como também na toda a parte do governo estadual, do governo federal. E esse impacto, ele inclui uma diminuição no financiamento. Agora, as medidas estão sendo tomadas do ponto de vista de financiamento dos leitos. Mas o impacto é muito difícil, inclusive em todo o corpo da assistencial que presta saúde, também é um impacto diferente. As pessoas estão muito mais desanimadas hoje do que estavam no começo da pandemia. E a conta das patologias não-Covid, ela está chegando, batendo na porta. Casos que não eram urgência lá, na metade do ano passado, se tornam urgência agora, porque essas diminuições de resolução de procedimentos elitivos diminuiu muito no estado. Então, eu vejo uma situação muito, muito, muito mais complexa do que foi o ano passado. Eu também estou trabalhando, sou secretário há dois meses no município, mas também vi todo o impacto que estava ocorrendo, continuei trabalhando todo o ano passado. Então, o impacto hoje nas pessoas é muito menor, infelizmente, do ponto de vista de comportamento social. Secretário, eu sempre costumo dar um espaço para os nossos entrevistados, principalmente aqueles que estão na linha de frente, que estão vivenciando, sentindo na pele e têm propriedade para falar sobre suas experiências. Então, eu deixo esse espaço para o senhor deixar o apelo ou alguma orientação para quem estiver nos ouvindo, para a gente conseguir vencer esse momento tão difícil com a maior brevidade possível. Bom, eu acho que, na verdade, é quase um desabafo para quem já tem 40 anos de medicina, professor universitário. E comportamento das pessoas. O que eu queria pedir é a mudança no comportamento social das pessoas. Entenderem que daqui, nos próximos dois meses, espero que chegue a vacina, pelo menos, para pessoas acima de 60 anos. Isso aí, do ponto de vista de mortalidade, é uma coisa importante. Mas, ela inclui 80% das pessoas que morrem hoje são acima de 60 anos. Então, se nós conseguimos vacinar essas pessoas, nesses próximos dois, três meses, o enfrentamento da pandemia se tornará muito mais fácil do que é hoje. Não que ela vá ser fácil, mas que ela vá... E eu vejo que, se nós nos ajudarmos nesse momento, eu acho que nós vamos vencer essa patologia, ou pelo menos amenizar. Porque a minha impressão é que ela não irá mais embora, ela viverá entre nós. E acho que nós vamos ter que vacinar todos os anos, como a gente vacina a influência. Então, eu peço que as pessoas cooperem, entendo as dificuldades, entendo todas as contas que chegam na conta da casa das pessoas, entendo a revolta, mas nós não temos outra opção, do ponto de vista, na tentativa de salvar vidas. Nós conversamos aqui com o Laír Zambon, secretário municipal de saúde de Campinas. Secretário, muito obrigada pela conversa, e uma boa sorte para todos vocês. Eu que agradeço, Lívia, agradeço a Jovem Pan, e espero que a gente consiga, todo mundo, a imprensa, o governo, todas as pessoas, amenizar essa fase de pré-caus que nós estamos passando. Exatamente, um ótimo trabalho, boa sorte.